Olá, meus amigos! Acabou a moleza em fim de férias, agora vamos trabalhar, vamos de Santos Futebol Clube. O zagueiro Jair renovou o seu contrato com o Santos no dia de hoje até o final de 2026, até dezembro de 2026. No meu ponto de vista, o presidente Marcelo Teixeira, juntamente com a sua diretoria, acerta em renovar o vínculo desse jogador. Para mim, um jogador muito promissor, um jogador que pode chegar à seleção brasileira, um jogador diferenciado para quem acompanha o dia a dia do Santos como a gente acompanha. Um jogador que tem um bom cabeceio, um bom toque de bola, sabe sair jogando, é um jogador diferenciado mesmo. Precisa se livrar dessas lesões que acabam, por um momento ou por outro, atrapalhando a evolução desse jogador, que para mim, no meu ponto de vista, logo que saia vendido o jogador Joaquim, esse jogador, o Jair, será titular absoluto do Santos.